Pedido de impeachment do Lula. Vamos entrar logo no pedido do impeachment do Lula pra gente bater no papo. Tem muita coisa pra gente mostrar pra você hoje. Vamos começar com o impeachment do Lula. Vamos lá. Brasil, Fernando, estamos aqui na Câmara Federal, o local exatamente onde a gente consegue debater, onde a gente consegue fiscalizar e estamos na entrada, tá certo? Todos nós, são 43 deputados federais e mais um pedido de impeachment do presidente Lula. Então é fundamental. Nós estamos fiscalizando e ele cometeu mais um crime. Não é isso, Gonçalves? Sem dúvida, né? Está configurado. Estrategicamente seguramos esse pedido. O impeachment já está pronto há mais de uma semana, tendo em vista que nós estamos com os sócios voltados para o PL 2630, PL da censura. Estrategicamente aguardamos pra passar essa luta, essa primeira luta que estamos hoje aqui apresentando. Já foi protocolado o pedido. Tem os 43 deputados que assinaram diante da omissão aí por parte do governo federal. Omissão sendo generoso, né? Porque sem dúvida, eu acredito que a CTMI vai ter muito mais coisas sendo desvendadas. mas, diante das imagens que foram soltas aí, liberadas pela CNN, já fica exposto aí, no mínimo, a omissão por parte do atual chefe do Estado brasileiro, configurando o crime de responsabilidade. O coletivo agora às 18 horas, é isso? O coletivo agora às 18 horas e quero explicar a todos os senhores que estão nos assistindo. Não tem nada a ver o pedido do impeachment com a CPMI do dia 8. Aqui é um crime que o presidente cometeu. E a CPMI do dia 8, vamos apurar todos os envolvidos nesse escândalo que está sendo aí descortinado, que foi escondido pelo presidente, por ministros, e já deu, inclusive, a exoneração do ministro do GSI. É isso. Um abraço. Então, aqui a gente vê que existem 43 deputados já pedindo o impeachment do Lula. Isso é bom. Nós precisamos de mais e mais e mais pedidos de impeachment para que ele venha a ser realmente colocado em pauta qualquer dia desse. Eu não acredito que o Lula será impeachmado esse ano. Não há nem tempo para isso. Nós precisamos entender o que é o impeachment. O impeachment, você vai ter que ter comissões, vai ter que passar por todas as comissões e etc e tal. Você precisa ter 342 votos para que o impeachment seja levado para o Senado. E no Senado, a nossa situação é mais difícil ainda, porque nós precisaríamos ali de uma maioria simples, né? Simplesmente a maioria é mais um. E aí você tem o impeachment do Lula. É possível? É. Não esse ano, mas é possível, porque nós já temos já deputados. E o bom desse pedido de impeachment agora, de 43 deputados, são 43 deputados, lembrando a você que Lula só tem 128, 130 deputados na Câmara, é que não tem nada a ver com a CPMI. A CPMI é outra coisa que a gente vai falar agora. Então a gente tem que torcer sim para que esse governo entenda que a oposição está olhando para ele. Ele não pode fazer o que ele quer. O Lula tem que se sentir com a corrente presa, a corrente curta. Ele não pode se sentir à vontade. Ele tem que saber que o povo está de olho nele e ele pode cair a qualquer momento. E eu falei para vocês, o perigo do Lula não está nos conservadores. O perigo do Lula, na verdade, está com os globalistas que podem derrubá-lo a qualquer momento. Ele tem que prestar atenção nisso, entendeu? Por exemplo, nós tivemos a vitória da PR, da censura, que não passou. Depois nós tivemos a questão do marco sanitário, que você vê que, por exemplo, o Lula, as pessoas não entendem. Fábio, o que aconteceu ali que nós tivemos aquela vitória ali? Foi bem simples. O Lula, ele pegou essa lei que o Bolsonaro fez para salvar o Brasil, porque é uma vergonha, essa questão do povo brasileiro não ter água, não ter esgoto. Ou seja, um país tão grande, um país tão rico e o povo brasileiro não ter água potável, o povo brasileiro não ter esgoto. Então é uma coisa ridícula. Então Bolsonaro resolveu esse problema. Resolveu. Aí o Lula, o comunistinha, ele com um decreto escroto, ele tentou atrapalhar a ajuda que o Bolsonaro tinha dado ao povo. Então o que aconteceu? Na Câmara dos Deputados, os deputados votaram contra o decreto do Lula. Ou seja, nós vamos passar sem essa cagada de que o Lula colocou. A gente vai tirar a cagada do Lula, vamos passar a lei que o presidente Bolsonaro quis para ajudar as pessoas. Então isso aí foi uma outra derrota esmagadora do Lula. Derrota esmagadora. Olha, hoje, se você realmente perceber na Câmara dos Deputados, o Lula, ele tem no máximo 130 votos petista. No máximo. No máximo. O que já começa a ser um perigo porque nós precisamos de 342 votos para o impeachment. Para o impeachment, nós precisamos de 342 votos. E se a gente olhar aqui uma matemática rápida aqui, que eu tô com a cabeça quente, não vou fazer de cabeça, se a gente botar 513 menos, bota aí 130 para ajudar, soba 383 votos. Então nós temos, hoje, na Câmara dos Deputados, 383 deputados que não são petistas. Não quer dizer que eles venham votar para o impeachment do Lula, mas quer dizer que eles não são petistas. Ou seja, se nós conseguirmos mostrar que Lula merece ser impeachmado, nós teríamos voto suficiente para impeachmá-lo. Vá no comentário, diz pra mim, você acredita que o Lula sofrerá o impeachment? E aquela pergunta que a gente faz, vamos fazer uma pesquisa. Se você acredita que será em 20, 23, coloca 23. Se você acredita que vai ser em 24, coloca 24. Se você acredita que será em 25, coloca 25. Se você acha que Lula só sai em 26, coloca 26. A nossa meta é 26. Mas se ele cair antes, surpresa ultra super agradável, né? A gente abraça a surpresa sem dúvida nenhuma. Vai no comentário aí, você que acredita que ele pode sofrer esse impeachment no ano que você acha, né? Ou vai cair, ou vai perder. Fala, meu querido, PL da censura não vai só acabar com a liberdade de expressão nas redes, mas também contribuir com ilegalidades ao incentivar apps de mascaramento, VPN, ficará mais difícil a segurança nas redes. Olha, a gente tem que ver o que vai acontecer. O que nós não podemos fazer, Paulo, é... Nós temos uma realidade do que pode acontecer com essas regulamentações, né? E nós temos exageros dos dois lados. Você sabe que o nosso canal é o canal pé no chão. Nós não somos extremistas, entendeu? Ah, é que toda a rede social vai acabar, a internet vai acabar. Isso não vai acontecer. Não vai acabar as redes sociais, não vai acabar com a internet. Isso aí é um terrorismo da direita sendo contado pra você, tá? Então, acredita. Se você quiser acreditar, acredita. Se você quiser acreditar no que eu tô falando, não vai acontecer isso. Mas também não é a maravilha de três... A maravilha do mundo aonde vai salvar o mundo por causa dessas leis. São os dois extremos mentirosos. Nós temos que estar no meio, pé no chão. Então, é ruim? É. Mas se passar, nós iremos nos dançar conforme a música, mudar da maneira que as coisas são feitas, entender as novas regras, seguir as novas regras. É bem simples assim. Por exemplo, várias pessoas, eles... É muito complicado você falar com duzentos e quinze milhões de pessoas. Por quê? Porque no Brasil nós temos um problema sério de capacidade de interpretação de texto. A pessoa nem sabe o que é censura, a pessoa não sabe o que é regra. Por exemplo, o a dona... O Paulo aqui. O Paulo, ele cria um canal, né? Um grupo de WhatsApp de culinária. Aí me entra o João no grupo de culinária do seu Paulo e o João quer falar de motocicleta. Aí o Paulo quer bloquear o João e o João diz que não, isso é censura. Porra, não é censura. É um canal de culinária, mano. Você tá querendo falar de motocicleta? Então, você abra um canal que fale de motocicleta. Isso não é censura. São regras. As pessoas nem sabem o que é censura mais. As pessoas não sabem mais o que é censura. Tem gente que quer entrar no meu grupo e eu boto regras lá e o cara quer falar o que quer. Fala, mano, eu sou aqui na casa da mãe Joana. Não é você falar o que você quer. É pra você seguir a regra. Se você não segue a regra, você vai ser botado pra fora. A censura não é censura, não. Você tem que entender que é regra. Você pode falar o que você quiser, só que você tem que criar o seu grupo pra falar o que você quer. Então, as pessoas têm que ter capacidade de entender essas coisas. Então, a gente tá com dificuldade de tudo. Explicar o que é liberdade de expressão, explicar o que é censura. Cara, tá difícil, porque ninguém entende nada no dia de hoje. Não entende nada. Então, é complicadíssimo você explicar à pessoa o que é censura, o que é uma regra. Várias vezes, a gente participou de regras. Tem várias regras no YouTube que você não pode fazer. Por exemplo, eu não posso botar uma música no canal do YouTube. É uma regra que tem no YouTube. Entendeu? O YouTube é uma empresa privada. Se o YouTube não fala disso, a gente não fala disso. Entendeu? A pessoa tem que entender. Então, esse que é o problema.